Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. O ator Rafael Cardoso, galã de várias novelas da Globo, deu um grande susto nos fãs. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a influencer Marina Bride, mulher de Rafael Cardoso de 35 anos, contou em seu Instagram nesta última quinta-feira que o ator precisou ser submetido a uma cirurgia de implantação de um desfibrilador cardíaco. A gente correu sim o risco de perder esse grande ator e galã dessa nova geração. Segundo nota de Mariana, o artista sofre de miocardiopatia hipertrófica congênita, e apresentou uma fibrose no músculo cardíaco que o colocou no grupo de risco sob a possibilidade de morte súbita. Vale lembrar que Mariana e Rafael têm dois filhos, Aurora de 6 anos e Valentim de 3. Ele é genro da repórter Sonia Bride da Globo, famosa por várias reportagens. A gente fica torcendo pela recuperação do famoso e torcendo que esse susto não aconteça também com outras pessoas. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias.